A Rússia quer que a Venezuela ponha as contas em dia. O governo de Maduro terá de pagar até sexta-feira 81 milhões de dólares à criadora Rússia. Mesmo que entregue esse dinheiro, terá, até à próxima semana, de pagar mais 200 milhões de dólares e 1.400 até ao final do ano. Nicolás Maduro anunciou na semana passada a quinta subida do salário mínimo e até criou uma nota de 100 mil bolivares para fazer frente à inflação que o país enfrenta. A um passo da falência, o governo venezuelano vai reunir-se na próxima semana, dia 15, com a Rússia para assinar uma reestruturação da dívida.